Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno para agora falarmos do princípio da primazia da realidade no direito do trabalho. Ó, um dos mais cobrados, tá? Impressionante a quantidade de questões sobre o princípio da primazia da realidade. E o próprio nome já diz, não é primazia da realidade? É, professor. Então, o direito do trabalho, ele vai priorizar a realidade em detrimento da forma. Ó, como assim, professor? Imagina o seguinte, ó, eu tenho um contrato, um contrato celebrado entre uma empresa e um profissional, mas esse profissional presta serviço para a empresa. Mas peraí, professor, esse profissional tá lá submetido às vontades, subordinado àquela empresa, às determinações, a todo mundo. Aquele contrato parece muito mais uma relação de emprego do que um contrato de prestação de serviço. Não é muito comum? Não é muito comum eu ter hoje a pejotização de empregados que, na verdade, são empregados e passam a ser pessoas jurídicas que prestam serviço para uma determinada empresa? Peraí, gente. O direito do trabalho, ele não vai preponderar a forma, o contrato, o tipo de contrato celebrado entre as partes, em detrimento da realidade. Vai ser justamente o contrário. Ele vai olhar a realidade. Qual é a realidade? A realidade que aquela relação é uma relação de emprego e não uma relação de prestação de serviços entre duas empresas, entre duas pessoas jurídicas. Então, ó, por isso que em todas as questões que vocês forem observar aí sobre o princípio da primazia da realidade, vocês vão encontrar isso aqui, ó. A priorização da realidade, do fato, daquilo que é real, em detrimento da forma, né? Ah, em detrimento, por exemplo, do contrato que foi assinado entre as partes. Então, olha só. Nos casos em que haja uma típica relação de emprego, mas essa relação de emprego, galera, está mascarada, mascarada por um contrato. Aí pode ser um contrato de estágio ou um contrato de prestação de serviço, por exemplo, tá? A relação de emprego deve ser reconhecida, apesar do aspecto formal diferente. O aspecto formal aqui, o contrato de estágio, o contrato de prestação de serviço, gente, é só para enganar. No fundo, no fundo, aquilo ali é uma relação de emprego. Pera aí, se no fundo, no fundo, se na realidade aquilo é uma relação de emprego, deve ser reconhecida como tal. Então, eu tenho que ter a primazia da realidade em detrimento da forma. Pera aí que o forma ficou, o grifo ficou sobreposto aqui, em detrimento da forma, beleza? Ó, conclusão. Assim, quando uma empresa contrata um prestador de serviços, perceba que eu coloquei entre aspas aqui, para quem está só escutando aí a aula, mas que, na verdade, é um autêntico empregado, visto que na relação jurídica de contratação existem todos os elementos configuradores da relação de emprego, deve preponderar a realidade em detrimento da forma, ok? Então, ó, primazia da realidade. Preponderar a realidade em detrimento da forma. Ah, mas era um contrato de estágio, um contrato de prestação de serviço. Só que, no fundo, no fundo, aquilo ali estava mascarando uma verdadeira relação de emprego. Se mascara uma verdadeira relação de emprego, relação de emprego é. Porque o que importa é a realidade, é o fato, é a verdade, e não o formalismo de um contrato de estágio, o formalismo de um contrato de prestação de serviço, ok? Então, ó, um dos princípios do direito do trabalho, a primazia da realidade, a preponderância da verdade e da realidade sobre a forma, tá? Muitas e muitas questões, vocês vão perceber isso aí, né, nos serviços de resolução de questões, nas próprias baterias que eu separei para vocês resolverem lá na sala virtual de estudos do TRT respectivo, ok? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, esse princípio, ele é tela de prova, ele cai, assim, aos montes, qualquer que seja a banca examinadora, qualquer que seja o concurso. Próxima aula, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Ó, isso aqui sempre vai ter que estar presente na questão, tá? É uma inalterabilidade lesiva. Você pode alterar? Pode, mas não pode alterar de forma lesiva. Mas isso aí é assunto para o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Peraí, professor, vai ser um vídeo para cada princípio do direito do trabalho? Sim, tá? Ah, e só lembrando aqui que eu estou fazendo sempre a referência, né? Quando eu estou aqui, ó, no princípio da primazia da realidade, é o segundo P aqui, ó, né? Eu sempre tenho mostrado para vocês qual que é a letra inicial do nosso clássico PPC, beleza? Então, ó, já vimos o princípio da proteção ou protetivo, tá? Já vimos lá, ó, a indisponibilidade, ao primeiro I aqui, ó, indisponibilidade, né, dos direitos trabalhistas. Agora estamos justamente no princípio da primazia da realidade e a nossa próxima aula é o segundo I, ó, a inalterabilidade, ó, vai ser justamente esse aqui, ó, a inalterabilidade contratual lesiva, tá? Deixa eu tirar essa setinha aqui antes que alguém fale, mas peraí, professor, a seta está mostrando um outro, uma outra letra ali, tá? Mas, enfim, então tá aí, daqui a pouco o professor volta com mais uma aula sobre princípios do direito ao trabalho, tá? A gente não esquece aí pelo menos o pacote youtubístico, like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, seja membro, aqueles que são membros ajudam pra caramba o professor na produção, organização e distribuição de conteúdo para todos vocês aí. E mais do que nunca, tá? Adquiram aí uma sala virtual de estudos. A sala virtual de estudos é que propicia, na realidade, tudo isso que vocês estão vendo aí, ó, toda essa produção, organização e distribuição de conteúdo para todos vocês. Beleza? Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro tratando da inalterabilidade contratual lesiva, beleza? Valeu demais, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.